e aí 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 tá ficando limpinho deixa eu ver aqui tá 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 ficando limpinho e aí ficou uma sujeira uuuh hehehehe tá abertando reflexo sai daí que nem louca pra você morar não que barulho foi esse pai foi você? foi lá na área eu ouvi um barulho peraí que que é aquilo? cara é a roleta de prêmios mas será? mas será? para 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 tudo tem alguma coisa errada Lucas essa roleta não estava aqui porque tem vários desenhos nela não sei será que se cair no velho vai aparecer um velho? deve que não ai ai eu aposto que foi sua mãe que colocou isso aqui e bateu naquela hora por que põe ele aqui? será que é ele de Lucas? eu não sei é sua mãe mesmo que colocou ai ai se parar em alguma coisa deve ser algum tipo de brincadeira da sua mãe eu quero até ver quero até ver quero até ver não foi bom foi ali oh vai 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 oh devagar mano eu vou falar devagar você não entendeu ó eu fui devagar mas eu só chutei forte vai ficar aí vou chutar a bola pra você chuta que o coleirão vai pegar pode ir você defender ali a raiz quadrada é 2 de 2 a nossa bola famosa que parece que foi autografada por um jogador única no mundo só virou só aquela bola que você fez cara bola tava grande eu acho que ela furou tem algo estranho com essa roleta cara não girar que negócio de novo durou muito pouco sem igual da bolinha velha vamos ver galera agora deixa roleta por conta própria tá parando tá parando vai vai peraí a gente não vai a nossa casa nem tem vulcão e também não fez nenhum vulcão nem vai viajar pode não quer que tem vulcão ai ai ó a única coisa legal que tinha aqui era a bola o sol é bom por causa do que é a bola mas começou a esquentar demais agora é verdade é o que é alto e essa boleta não é O que que a gente pode fazer, cara? Como a gente vai descer? Fica quietinho aí, Lucas, até a lava baixar, cara. Mas, pai, foi uma pergunta. Será que o casquinho está bem? Ixi, a Laura senta dormindo lá em cima, cara. Ah, verdade, né? Até chegar a lava nele, mas já virou um torradinho aqui embaixo. Na que hora foi a lava vai acabar, cara? Tá baixando, tá... Aí, começou a baixar. Tá baixando? Baixou, eu acho que acabou. Acabou, Lucas, acabou. Ai, cara. Isso quer ter acontecido, sabe como? O quê? Igual a bola naquela hora. Brincou um pouquinho, mas... Ai! Ai! Sobe! Sobe! Melhor que a gente tomar com essa cadeira que aguenta o meu peso, cara. Tomar que ela aguenta o meu peso. Ah, esse negócio de chão é lava não tá com nada, mano. Esse negócio queima o peso da gente todo. Mas, cara, vai ser um pecinho, cara. É bruta. Agora é aguardar, mano. Vamos fazer... Tenho uma ideia. Ó. Você me leva no quadro e você vai andando. Nem pensar que chegar lá perto eu já tô derretido e você vai começar a queimar, rapaz. Ah. Não, cara, não usa a cabeça, não. É só eu subir em cima da boleta? De jeito nenhum. Então eu vou me suas costas. Ó, eu já tive uma ideia. O quê? Tá baixando, já tá baixando, tá baixando. Ah. Ah. Vamos lá rodar a boleta rápido, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. Eu rodo dessa vez. Não tem a mão boa pra isso, não. Ó, vamos lá. Vai, boletinha. Traz alguma coisa boa pra nós. Vai lá. Cara, uma nuvem de chuva. Ah, deve ser bom, né? Ah, chuva é bom, mas não vai chover agora que esse solzão que tá dando agora você acha que vai descer chuva? Não é. Ah! Ah! Raio! Mentira que vai chover agora! Ali! Pega essa caixa! É minha! É minha! Se esconde! Vou sair fora da chuva! Ah, Lucas! Vem na minha direção que eu vou levar a gente pra um lugar seguro! Ai, ai, meu pé! Não, desespera! Você tá indo pro lado errado! Vem pra cá! Vem pra cá! Lucas! Sai! Vem pra cá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Já falaram de chover já, Veio! Eu não sei! Tem uma pequena janelinha aqui, ó! Que dá pra mim ver ó! Aqui ó! Eu tô vendo tudo! E a chuva não vai me pegar! Isso! Seu mole caiu! Onde que foi o mole caiu? Ah, é melhor um olhado perfeito mais dessa caixa, cara! Aqui! Só se eu te mandei aqui debaixo! Ah, beleza! Aquela roleta tá sendo um ar com nós, galera! Tá sendo um ar! Não tem nada de boa! Aquela bola nunca mais vai voltar aqui! Temos que fazer alguma coisa! Ó, parou de chover! Ó, parece que é o seguinte, os efe... Ai, ai, ai! Parece que os efeitos ali são muito rápidos! Deixa eu rolar de novo! Quem sabe cair na bola! Se cair na bola é só a gente quebrar a roleta! Que aí a bola fica aqui para todo o tempo! É verdade! Agora eu que gira essa roleta porque você só tem azar! Você nunca dá sorte, cara! Não! Não, olha isso! Eu tirei a bola e você girou a lava e a chuva! Então eu tenho que girar! Não tá, vai! Talvez sai bola! Hum, vamos lá! Vai, vai! Vai vir bola! Vai vir bola, é claro! Ai, meu Deus do céu! Vem bola, vem bola! Vai, vai, vai! Por favor! Ó, tá começando a parar! Vai! Ó, eu acho que vai dar bola, Lu! Será? Vai dar bola, mano! Não tô acreditando! Uai! Abelha? Que que é isso? Enxame! Enxame! Agora eu não preciso aqui realmente! Esquecendo! Pode entrar em tempo! Ué! 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 Ah! 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 De Excuse-Ela! Ah, Lucas! Ah, vai! Eu enxame o saco de terra! Ah! Ah! Eu estou caixosa! Ah! Gateta, tá me seguindo! Você tá perdendo a abelha! Sai para lá! De eu estou caindo! Vá, gente! As abelhas não sabem nadar! Fangulha! Mas não dá pra chegar todo o tempo aqui debaixo Parece que parou Eu achei que eu não ia conseguir Eu estava salvo debaixo daquela caixa Que você me atrapalhou Agora Tomar que não sai um monstro do pântano nessa piscina verde Ei, peraí O que? Uma delas caiu na nossa piscina Essa abelha está morta aqui há muito tempo Ela está indo em composição Vambora, Lucas Já chega, cara Depois de uma dessa Eu quero só um cafezinho da manhã e mais nada Tchau, rolê Tchau, rolê Vamos voltar com nossos apazes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau